Fala nação colorada! Sejam bem-vindos ao canal! Dessa vez ele vem, Alessandro Barcelos não brinca e novo reforço já está encaminhado. Mas antes, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal para não perder nenhuma das últimas notícias do Inter, porque aqui te atualizaremos sobre tudo o que está acontecendo. O Internacional segue tentando a contratação do atacante Gabriel Barros. A reportagem da revista recebeu a informação, de uma fonte próxima ao negócio, de que o presidente Alessandro Barcelos passou a tocar as tratativas. Isso por conta das várias propostas recusadas do Ituano. O Colorado enviou algumas ofertas que foram rechaçadas pela direção do time paulista. Entre elas, de empréstimo, com cláusulas que elevavam o valor do jogador dependendo do seu desempenho dentro de campo e se fosse utilizado na Libertadores. Já deixe o seu like neste vídeo para você não perder nenhuma das últimas notícias do nosso Colorado. Outra informação recebida pelo site foi que Gabriel Barros inclusive ameaçou não treinar mais no Ituano e saiu do grupo de WhatsApp de jogadores da equipe de São Paulo. No entanto, teria sido orientado pelo mandatário do Inter a continuar trabalhando normalmente. Alessandro Barcelos Torcedor! Já deixe seu like, ative as notificações e coloque nos comentários, se você acha que Gabriel realmente vai fazer diferença no time do Inter. A sua opinião e o seu comentário são muito importantes. Fique atento porque a qualquer momento estarei te atualizando com as últimas notícias coloradas.